Tô fazendo amor com outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu E o que ele faz a alma perdoar Tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for e com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto